Então pessoal, nesse vídeo de hoje, eu tô fazendo uma pecinha aqui que eu tirei da minha cabeça e tô lixando essa madeira aí, aí eu vou tá cortando aí uns pedacinhos de 10, que ela tem 10 de largura, aí eu vou cortar 10 por 10, entendeu? Tô usando aí a esquadrejadeira, a meia esquadrinha aliás, aí eu vou tá cortando 4 pedacinhos, na verdade eu vou cortar mais, porque eu cortei a tábua inteira, ele ficou quadrado com 10 por 10. Aí pronto, tá cortado. Me parece que deu uns 5 ou 6, deu uns 4 que eu vou usar, né? Acho que deu 6. Aí agora, deu 5, agora eu vou tá levando eles na furadeira horizontal, primeiro é o lixo, né? Pra tirar as rebarbas que fica aí na madeira, aí eu marquei o centro deles todos, tá? Marquei o centro, aí eu tô usando a minha furadeira de horizontal, essa furadeira eu mesmo fiz, na verdade é uma lixadeira, ela é uma máquina 3 em 1, né? Ela é furadeira, lixadeira de rolo e lixadeira de disco. Inclusive eu fiz até um vídeo agora há pouco, o penúltimo vídeo que eu coloquei aí, eu montando a mesinha dela, essa mesinha abaixa e levanta, né? Pra gente ter uma regulagem aí pra tá fazendo os furos. Aí eu furo todos, todos os 4 igual, né? Na verdade eu não precisava ter furado os 4 lados não, porque eu usei só 4 pedacinhos de madeira. É muito boa, pessoal, ficou ótimo essa furadeira, viu? Viu como é que ficou bem centralizado o furo? Aí agora eu vou tá colocando as cavilhas Pra ver como que ficou, entendeu? Tô desmontando ele pra me passar cola, né? Tô usando aí a cola do nosso parceiro, né? Dry Leves Tô usando velho Tá vendo isso aqui? Tô comился Tô comelsa Tô comelsa Outro Tô comelsa Tó comelsa Tô comelsa essa marretinha de madeira também pessoal eu fiz fiz no meu torno aí eu cortei uma cavilha menor que a outra pra na hora que fechar as quatro ali fica complicado pra colocar a última acabei me atrapalhando um pouquinho na ansiedade de ver como vai ficar a gente acaba esquecendo como montou mas no final deu tudo certo tá montada com o agora eu furei aí tô usando as mesmas cavilhas pra tá colocando uma espécie de prateleira aí eu vou colocar ela em diagonal fui lá na furadeira fazer o furo não mostrei usei somente cola não usei parafuso não usei nada coloquei a primeira agora eu vou fazer um furo aí pra tá colocando a segunda peça já fiz o furo cortei né a sobra da cavilha lá na na minha máquina agora eu vou tá colocando a segunda prateleira viu como ficou ficou bem legal então pessoal se tiver gostando aí do vídeo aí né curte compartilha aí pra ajudar o canal aí coloquei duas cavilhas na frente da prateleira pra tá pendurando uma chave pendurar várias coisas dá pra pendurar relógio dá pra pendurar um as joias da mulher entendeu aliança, anel e fica uma peça decorativa aí agora eu vou usar aí o passei o smart resina vou tá usando o verniz PU70 a base d'água né vou tá passando aí agora esse verniz ele ele é muito bom ele dá um brilho e tem uma secagem muito rápida em torno de 15, 20 minutos já tá seca o toque aí eu tô passando aí o o verniz na peça né então se vocês gostar aí do do vídeo aí gostar do canal se inscreva se você gostar do vídeo aí faz um comentário lá e compartilha aí pessoal tá prontinha a peça e é isso aí espero que vocês tenha gostado